Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a vida nova em Jesus e o tema do nosso programa de hoje é Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos No clima da Semana Santa, nos preparamos para o que vamos anunciar a partir da Vigília Pascal, como diz o Santo Padre Ecoa em todo o mundo o anúncio da Igreja Jesus Cristo ressuscitou Ressuscitou verdadeiramente É um contágio diferente que se transmite de coração a coração Porque todo o coração humano aguarda esta boa nova É o contágio da esperança Cristo, minha esperança, ressuscitou Não se trata de uma fórmula mágica que faça desvanecer em si os problemas Não A ressurreição de Cristo não é isso Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal Uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte Mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo Transformando o mal em bem Marca exclusiva do poder de Deus O ressuscitado é o crucificado e não outra pessoa Indeléveis no seu corpo glorioso Traz as chagas Feridas que se tornaram frestas de esperança Para ele, voltamos o nosso olhar Para que saem as feridas da humanidade atribulada O Senhor não nos deixou sozinhos Permanecendo unidos na oração Temos a certeza de que Ele colocou sobre nós a sua mão Repetindo a cada um com veemência Não tenhas medo Ressuscitei e estou contigo para sempre A Páscoa não é tempo para divisões Cristo, nossa paz Ilumine a quantos têm responsabilidades nos conflitos Para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global E imediato em todos os cantos do mundo Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas Gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas Este não é tempo para o esquecimento A crise que estamos a enfrentar Não nos faz esquecer muitas outras emergências Que acarretam sofrimentos a tantas pessoas Verdadeiramente, palavras como indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento Não são as que queremos ouvir neste tempo Mas, queremos baní-las de todos os tempos Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte Isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida Sei muito e muito bem Que peso tem a cruz Mas sim, eu sei também Que força tem Jesus Conheço a humana dor Sofrer eu já sofri Mas graças ao bom Deus Eu nunca desisti Eu nunca desisti De crer e de esperar Fiel permaneci E sem desanimar E vou até o fim Mantendo a mesma fé Eu tenho alguém por mim Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Conheço a humana dor Conheço a humana dor Sofrer eu já Eu já sofri Mas graças ao bom Deus Eu nunca desisti Eu nunca desisti Eu nunca desisti De crer e de esperar Fiel permanecer E sem desanimar E vou até o fim E vou até o fim E vou até o fim Mantendo a mesma fé Eu tenho alguém por mim Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Eu tenho alguém por mim Jesus de Nazaré Rezemos A luz do Crucificado Ressuscitado Pai de amor Que os nossos sofrimentos Sejam transfigurados Onde há morte Que haja vida Onde há luto Que agora haja consolação Eu nunca desisti De crer e de esperar Fiel permanecer E sem desanimar E vou até o fim Mantendo a mesma fé Eu tenho alguém por mim Jesus de Nazaré Voltaremos a nos encontrar Comunicação a serviço da vida Em um mundo carente de amor Cheio de intolerâncias e conflitos Padre Zezinho Com cantores de Deus Ir ao Povo Ricardo Moreno e Giba Cantam e clamam pela unidade Com a música Canção de Amor Fraterno Canção de Amor Fraterno Canção de Amor Por este mundo Carente de amor Ouça agora Nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Canção de Amor Fraterno Canção de Amor Fraterno